Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Eu preciso da verdade pra viver a vida Diz minha vida, não vou mais chorar O que quero é sentimento, gosto e coração Quando eu te encontrar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida, não vou mais chorar O que quero é sentimento, gosto e coração Quando eu te encontrar Deixe esta vontade dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Traga esta verdade Faz-se louca Liberdade não deixa a volta Quando o sol amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente Eu preciso gentilmente me redescobrir Neste teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida, não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixe esta vontade dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Traga esta verdade Quase louca Libertar um beijo Quando o sol amanhecer Deixe esta vontade Dividida Quero estar na tua vida Oh, saudade Mil novecentos e setenta e sete Oh, com minha mensageira leve para a minha amada Esta carta apaixonada Que chorando Escrevi Diga pra minha querida Que eu soube Que eu soube E pergunto Quando ela abrir a carta vai notar borrões e erros Diga que neste besterro foi chorando O que escrevi Os borrões foram meus prantos que caíram Sobre as letras E os erros são memórias que por essa eu perdi Com certeza ela entende Com certeza ela entende Eu estremeci quase que morri Quando recebi Quando recebi sua linda carta E com tanto amor Fazia que a morte do meu amor Senti muita fábula Estou repletido e não tenho sentido em você Sorrindo e se despedindo Mas quem ama mesmo Mas quem ama mesmo vingar não sabe Às vezes passa por um covarde Entre a barbaridade de me trair Pode voltar aos braços meus quando quiser Deixe que falem que sou um homem sem moral Deixe que o mundo contradiga o meu intento O que não pode ao nosso amor ter um final Meu amor Faz hoje um mês que por você fui desprezado Gostaria de saber como é que tem passado Enquanto aqui sozinho vivo como você sabe Como tanto dia e noite Por não ter felicidade Rudimente me pediu Que esquecesse de você Mas eu sou tão esquecido Que esqueci de te esquecer Essas frases não são minhas O autor eu não conheço Confiei para dizer Que esqueci de te esquecer Ai de te amar eu não esqueço Meu desejo é que essa carta ao chegar em suas mãos Me encontre com saúde cheia de satisfação Será grande o meu prazer ao saber que estás feliz Mesmo sendo desprendado seu bem eu sempre vi Rudimente me pediu Que esquecesse de você Mas eu sou tão esquecido Que esqueci de te esquecer Essas frases não são minhas O autor eu não conheço Confiei para dizer E esqueci de te esquecer Ai de te amar eu não esqueço Eu me peço por Deus oh menina Por favor não se luta comigo Sou casado e não posso te amar Falo a ti porque sou um amigo O que queres saber de mim Não me sente eu que digo a verdade Esquecendo de mim para sempre Tu terás muitas felicidades Tu terás muitas felicidades Para um alguém nesta vida Não contento aqueles que amam Ser sincero Ser sincero a sua querida Ser sincero a sua querida Vai buscar de alguém que é livre É o conselho que dou a você Esquecendo de mim para sempre Farei tudo pra te esquecer Vibrei a taça da amargura Atirei seus pedaços ao ventre Cridei seus corrigos Gritei meu amargura 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 O son que não acontece Eu odeio ao centro Voltou a brilhar novamente No sorriso da mulher querida As minhas lágrimas Se agarraram para sei querido Sua presença mandou a saudade embora, Não sinto mais tentante a nave louca. Sonho de amor estava quase morrendo, Sente em seus lábios para a vida me trazendo, Qual a inspiração de boca a boca. Só o amor vale tudo na vida, Só o amor é a inspiração. Sem amor a esperança é perdida, Por amor eu escrevi essa canção. Só o amor vale tudo na vida, Só o amor é a inspiração. Sem amor a esperança é perdida, Por amor eu escrevi essa canção. Música Estou escrevendo esta carta, Meio aos prantos, Ando meio pelos canos, Pois não encontrei coragem, De encarar o teu olhar. Está fazendo o cara ao cumprimento, Que uma cor de cabine, Despertou e é de fora, E não pude voltar. Quando você ler eu vou estar bem longe, Não me julgue tão fofa, Só não quis me ver chorar. Perdão, amiga, São coisas que acontecem, Eu vejo nos meninos, Pois eu não vou mais voltar. Pois eu não vou mais voltar. Como eu poderia dar, Para ela é pecado, É como eu vou deixar, Pra sempre aquela casa, Se eu já sou feliz, Se eu já tenho amor, Se eu já vivo em paz. E por isso decidi, Que vou ficar com ela, A minha passagem por favor, Cancela. Fá sozinha, não vou mais. Quando cheguei no portão, Da minha casa, Como se eu tivesse asas, Me senti igual criança, Deu vontade de voar. Quase entrei pela janela, Minha esposa, Da-lhe tão bela, Dei-lhe um forte e longo abraço, E comecei a chorar. E com as lágrimas, As palavras vinham, E rolaram como pernas, E elas foram a me escutar. Ao enxugar, Minhas lágrimas contei, Revelou que já sabia, Mas iria ser doar. Como eu poderia dar, A ela é pecado, É como eu vou deixar, Pra sempre aquela casa, Se eu já sou feliz, Se eu já tenho amor, Se eu já tenho amor, Se eu já tenho amor, É por isso que eu decidi, Que vou ficar com ela, A minha passagem por favor, Cancela. Fá sozinha, não vou mais. Quando eu poderia dar, A ela é pecado, Mas como eu vou deixar, Pra sempre aquela casa, A minha passagem por favor, Cancela. Se eu já tenho amor, 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 Que vou ficar com ela, A minha passagem por favor, Cancela. Fá sozinha, não vou mais. Vá sozinha, não vou mais Olá, gente! Lembranças! É do saudoso Zé Fortuna esta canção Lembranças! Por que não foges de mim? Ajude a arrancar do vento esta dor Afaste meu pensamento e o ser Por que vamos reviver este amor? Sobradão! Amando nos padecemos iguais Eu tenho meu lar e ela também É triste ser prisioneiro e sofrer Sabendo que a liberdade não tem Solta a voz! Vá! Lembranças! Não voltes mais Para acalmar os meus anos Neste dilema de dor E você? Mãe! Para a feira noite de mim Não posso viver assim Depois que seja esse amor Oh! Ei! Oh! Homem! Por favor, ouçam minha canção Refisca uma alma e um coração Para o exemplo de todos nós Oh, amém Não façam como eu fiz Sejam como hoje for Não se entregue de corpo e alma A uma fêmea que não tem amor Não façam como eu fiz Sejam como hoje for Não se entregue de corpo e alma A uma fêmea que não tem amor Mas sonhei com você Depois de muito tempo acordar A gente já ouvi Já cansado de tanto sofrer Essa noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Você se atirou em meus braços E beijou-me com emoção E batendo a paixão recolhida Com delírio de felicidade Em soluço você me desvia Amor e saudade De repente em menos de minutos Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente em menos de minutos Você se transformou no mundo E logo desapareceu Aqui Quando acordei e não te vi Que desespero Minhas lágrimas foram A dor do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não viver Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor está indo água abaixo Se deixar virar relato Tem coral apago o cor Por que você não olha nos meus olhos? Seu beijo não tem o mesmo sabor O seu carinho não me faz dormir Nem sua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar Me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que sabe quanto é Que sabe quanto é Você se esqueceu Que dentro desta casa eu existo Que em 82 casas eu soube Por isso exige uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas sua encontrada é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar corrilho Pra enxergar o corpo Ajuda-te a Correu-te-ei Eu comprei de tudo Ao jogo da vida Eu nunca perdi Mas o coração Da mulher querida Parece mentira Mas não consegui Ela desprezou A minha riqueza Com toda franqueza E diz que também Que gosta de outro Com toda pobreza E do meu dinheiro Não quer Um bem bem Nas demandas Que vive na vida O dinheiro No jogo Vamos juntos Vamos juntos Compreendi que nem tudo é dinheiro E nem tudo se pode comprar O amor quando é verdadeiro É de graça pra quem sabe amar Amigo Amigo Eu ainda continuo apaixonado Como sempre Sei que sou preso Preso em liberdade Confesso Confesso não sou covarde Sempre fiz meu papel de homem Não matei e nem roubei Só sei que estou condenado Só sei que estou condenado Eu pretendo ser julgado Pelo tribunal do amor Pelo tribunal do amor Sou eu Sou eu Sou eu Que vivo Sofrendo Sofrendo Desespero Desespero Estou quase morrendo Quem viveu comigo Não me deu valor Sou eu Sou eu Que vivo Sofrendo Sou eu Que despeito Estou quase morrendo Por eu ser um condenado Do amor Amigo Onde ela está que eu não encontro É É o mar que E o gostar De alguém Que vive Nos braços De outro Esse alguém Já foi Meu amor Ao recordar Que me acaricia Pascou Estava ao meu lado Os meus olhos choram de dor É o marido É o marido A minha mulher amada E eu Para ti Sou um homem Que tudo Espreza Peço Peço Desculpa Faço Tu Me ouvires Cante Que eu Te amo Pois Meu vício És tu Meu amor Corre Mostra longa estrada da Vim Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar Vejo o tempo mesmo, minha esperança, que o cansaço me dominou Vim às vistas e escurecei-lo, e o final da corrida chegou Este é o exemplo da vida, para quem não quer compreender Nós devemos ser o que somos, ter aquilo que vem merecer Nós devemos ser o que somos, ter aquilo que vem merecer Vejo o tempo mesmo, minha esperança, que o cansaço me dominou Vim às vistas e escurecei-lo, e o final desta vida chegou Já falei pra você, que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder, um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto, já assisti a esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder, qual partido perder? Você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Em partir combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremato que saca de tudo, bagunça minha calma Fechando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou lá vim embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo, menos de nos deixar agora Acho melhor perder, qual partido perder? Você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Em partir combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremato que saca de tudo, bagunça minha calma Fechando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou lá vim embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo, menos de nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremato que saca de tudo, bagunça minha calma Fechando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou lá vim embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história A chuveira pararmos com tudo, menos de nos deixar agora Momentos de paixão Há esse tempo que eu te quero Eu quero do meu lado Dois coraços Dois coraços Dois corpos, duas almas e um só coração Dois corpos, duas almas e um só coração Louca paixão Essa é a nossa história De abraçar, te levar comigo Te envolver, enlouquecer, sem juízo Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos, seu amor Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos Preciso desse amor Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas, não só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão De abraçar, te levar comigo Se envolver, enlouquecer, sem juízo Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos Preciso desse amor Não adianta um pé de coelho Que me mostro trazer Mesmo a tal ferradura suspensa Trata a porta Ou um astral bem maior Do que aquele da noite passada Pois toda sorte Tem quem acredita nela Não é preciso dizer a ninguém Que dará as recompensas Não faça isso a muitos que gostam de criticar Espera a sua sorte Sentado sem sair do lugar Pois toda sorte Tem quem acredita nela Pois toda sorte Tem quem acredita nela Não há de perder a igreja Rezar e fazer tudo errado Você que era à frente das coisas Olhando de lado O céu que te cobre Não cobra a luz da manhã Desperta pra vida Acredite A sorte é irmã Não é preciso dizer a ninguém Que dará as recompensas Não passa a mim Faça isso a muitos gostam de criticar Que dará as BONDES Espera a sua sorte Sentado sem sair do lugar Pois toda sorte Tem quem acredita nela Pois toda sorte tem Quem acredita nela Não adianta ir à igreja Rezar e fazer tudo errado Você que era à frente das coisas Olhando de lado O céu que te cobre Não cobra a luz da manhã Desperta pra vida Acredite, a sorte é irmã Desperta pra vida Acredite, a sorte é irmã Mesmo que esse sonho seja uma furada Não me acordo nem o amanhecer Mesmo que eu entre em outra roupada Quero estar preso a você Se isso tudo for engano Vou negando e me enganando Esse amor não é paixão Nem desilusão Não toque essa moda mais por favor Ela só me faz lembrar Do beijo teu Não toque essa moda que me engorda Ou barba da moda que não sai da moda Às vezes mais conversa que me lembra o que falou Dizendo que eu era tudo Melhor que seu eis, seu bruto Tudo mais que acabou o amor Se isso tudo for engano Vou negando e me enganando Esse amor não é paixão Nem desilusão Não toque essa moda mais por favor Ela só me faz lembrar do beijo teu Não toque essa moda que me engorda Ou barba da moda que não sai da moda Às vezes mais conversa que me lembra o que falou Dizendo que eu era tudo Melhor que seu eis, seu bruto Tudo mais que acabou o amor Sinto que você está dividida Entre eu eis, seu bruto Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procura nele O que é que eu tenho que ele ainda não me deu Diga qual dos dois Se tem mais se tem mais senhores O que mais só E quando você vai embora Eu só lhe digo que se tem mais senhores Se ele adora Esse alguém sou eu Se ele tem mais se tem mais senhores Se ele tem seus beijos, seus carinhos Também tem Se ele chora quando está sozinho, manda e chora Acho que devemos dar um jeito nesta situação Dois amores dentro do seu peito, um só coração Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me faz pra que você procura ele O que é que eu tenho que ele ainda não lhe deu Diga qual os dois tem mais ciúme O que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo que se tem o que lhe adora Esse alguém sou eu Já faz tanto tempo que saí da sua vida Sei o quanto eu errei E foi por isso que parti O mundo aqui de fora não me deu outra saída Você não sai do pensamento E hoje sem o tempo que perdi Mas confesso que eu tenho tanto medo de voltar Medo de encontrar alguém que está tomando meu lugar Não sei se ainda quer que eu volte É um disco que eu vou correr Se quer me dar mais uma chance A pedida eu quero te fazer Se ainda me ama Desenhe o coração Com o meu nome Me deixe no portão Se ainda me ama Se ainda me ama Desenhe o coração Com o meu nome Me deixe no portão Se ainda me ama Desenhe o coração Do que eu mesmo fiz A porta da prisão queixada E eu não vi a hora de sair Agora está em suas mãos A chave que eu perdi É um simples coração Desenhado o que pedi Eu não podia esperar A hora de chegar E assim eu vim te ver Mas quando uma chegava perto Mostra-lhe ao certo o que ia acontecer De repente eu vi de longe Alguma coisa que me fez chorar A surpresa foi tão grande Eu não pude Eu não pude acreditar Com o meu nome O meu nome Escrito com o amor No meu coração Eu não pude Eu não pude E eu não pude Eu não pude Eu não pude Não precisa me dizer que não me quer Eu percebo pelo gesto e pelo olhar Que seus gostos já não são os mesmos gostos Do nosso tempo Eu me lembro que era fácil te agradar E bastava meu amor pra ser feliz De repente o que sou já não importa Neste momento O que foi que aconteceu com a gente? Por onde anda o nosso amor? Por que seu jeito indiferente Quando me aproximo? Quem foi que apagou a chama Que havia em nossos corações? Quem transformou as nossas vidas Separou nós dois Não precisa me dizer que vai partir Seu olhar pela janela já me diz Que você está sonhando novos rumos Outros caminhos Eu me lembro quando a gente começou Sua estrada terminava sempre em mim Já não sou mais o seu ponto de chegada Fico sozinho Quem foi que aconteceu com a gente? Quem foi que aconteceu com a gente? Por onde anda o nosso amor? Por que seu jeito indiferente Quando me aproximo? Quem foi que apagou a chama? Quem foi que apagou a chama? Já se vai mais de uma semana sem você E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós tudo se tornou um caso sério Que por fim foi terminar em adultério Que muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Uma assa de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Olha que espécie de amor Você me deu Me fez gostar assim E me esqueceu Me fez acreditar Sem merecer Olha que pintamos de azul Nossas paredes Deixou minha esperança toda verde Depois tirou a cor do meu viver Aqui todas as paredes são azuis Aqui todas as paredes são azuis E me fez gostar O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Ah, valeu Valeu Deixe tudo como está, faz de conta que não vai embora De nós dois quem vai chorar, ninguém vai poder dizer agora Amanhã é outro dia, e quem tem essa mania de amar Igual a mim, por maior que seja a queda No amor jamais se entrega quando chega ao fim Não vou dizer que a tua ausência não vai machucar Que não vou morrer um pouco ao te perder Que esse teu adeus não vai me derrubar Prefiro assim, do que ter você aqui nos braços meus Sonhando com alguém que não sou eu Amando o que não sou, querendo outro em meu lugar Deixe tudo como está Não precisa arrumar a casa Vai sem pressa de voltar Tem espaço pra soltar As suas asas Não lamente a nossa vida Se não foi tão colorida Como a gente Imaginou Imaginou Foi tão linda no começo Mas depois virou pra ver Se tudo terminou Não vou dizer Que a tua ausência não vai machucar Que não vou morrer um pouco ao te perder Que esse teu adeus não vai me derrubar Prefiro assim, do que ter você aqui nos braços meus Sonhando com alguém que não sou eu Amando quem não sou, querendo outro em meu lugar Prefiro assim, do que ter você aqui nos braços meus Prefiro assim, do que ter você aqui nos braços meus Sonhando com alguém que não sou eu Sonhando com alguém que não sou eu Amando quem não sou, querendo outro em meu lugar Por tantas vezes eu menti Até que ela se cansou Agora quem chora sou eu O pranto que ela já chorou Ela não vai mais ficar soltinha Ela não vai mais ficar soltinha Vou ver Ela não vai mais chorar Não vai mais ficar soltinha Um sorriso é sonha Diz pra mim que outro alguém Já tomou teu lugar She's not crying anymore She ain't longing any longer There's a smile upon her face A new love takes my place She's not crying anymore Enrico! Enrico! Ela nem vai me escutar Depois de tudo o que passou Eu sei que é tarde pra tentar Ela já tem um novo amor Sometimes you know I feel so foolish If I know then what I'm going out Another tear will never fall Cause I give our love my all If we could worry things off somehow Ela não vai mais chorar Não vai mais ficar sozinha Um sorriso é sonha E pra mim que outro alguém Já tomou teu lugar She's not crying anymore She ain't longing any longer There's a smile upon her face A new love takes my place She's not crying anymore She's not crying anymore There's a smile upon her face A new love takes my place She's not crying anymore Oh, 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 oh